Dica de cinema no Cinecultura, Missão Impossível, Nação Secreta. Tom Cruise, Jamie Hennett, Rebecca Ferguson, direção de Christopher McQuire, um filme de ação distribuído pela Paramount Films. Esse é o quinto filme da série Missão Impossível. Ethan Hunt, vindo por Tom Cruise, descobre que o famoso sindicato é real e está tentando destruir o IMF. Mas como combater uma nação secreta? Tão treinada e equipada quanto eles mesmos. O agente especial tem que contar com toda a ajuda possível, incluindo de pessoas não muito confiáveis. Previsão de lançamento para o dia 31 de setembro e vamos de Missão Impossível. Open this door! Yeah, 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 ok, ok. Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying! Come on. This isn't going very well. Agent Brant, the IMF is not just a rogue organization. It is a disgrace, Spawn. Every one of the attacks you attributed to the Syndicate, the IMF is there. It's a long story. I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt? I have no way of contacting him. He's deep cover. Follow me. Benji, I need your help. Ethan, where are you? The Syndicate is real, and they know who we are. They're trained to do what we do. An anti-IMF. Neither one of us is equipped to fight them alone. You want to bring down the Syndicate? It's impossible. How do you know we can trust her? Desperate time. Desperate measures. Do you have your seatbelt on? You have to be that now! Are you okay to drive? A minute ago, you were dead. What are you talking about? This is not going to end well. This may very well be our last mission. Make it count. You have to get through 12 feet of concrete. And 70.000 gallons of pressurized water. No oxygen tanks. That doesn't sound impossible. No, no, no. Ethan, do you copy? Ethan, abort! E agora você vai conferir um pouco mais o trabalho da Siluids. Isso mesmo, a clínica de estética especializada que cuida bem de você, tanto por dentro quanto por fora. Olha a dica de beleza da Siluids. Olá, eu sou a Bruna, esteticista aqui da Siluids Atibaia. Hoje eu vou estar falando sobre o tratamento de lipocavitação. A lipocavitação é um tratamento para redução de medidas. Você pode fazer abdômen, pode fazer pernas. Ele é um tratamento que faz a lipólise local. O que é a lipólise local? Ele vai esvaziar a célula de gordura. Ela vai ser metabolizada pelo fígado e ela vai ser eliminada. É um tratamento que nós indicamos fazer exercício físico também. Porque essa lipólise que ele faz, ela se transforma em energia. Essa gordura se transforma em energia e ela precisa ser eliminada de alguma forma. Esse tratamento também é indicado tanto para mulher quanto para homens. Tem bastante homens que procuram, que querem se cuidar. Então não fique com vergonha, você que é homem. Pode vir tanto homem quanto mulher. Venha conhecer esse tratamento. Será muito bem-vindo aqui no Acílio de Satibaia. A clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino, especializada em dependência química, alcoolismo e comorbidades. Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar, proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo. Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio. Clínica Vale Verde Clínica Vale Verde Clínica Vale Verde Clínica Vale Verde Restaurante Estância Mineira Califórnia Os saborosos pratos da cozinha mineira com tempero caseiro Buffet servido diretamente no fogão a lenha em um ambiente arejado e aconchegante Uma variedade de pratos e saladas destacando bom atendimento e qualidade Restaurante Estância Mineira Califórnia, aberto diariamente Avenida Lucas Nogueira Garcês, 2510 Atibaia Telefone 4402 3986 Telefone 4402 3986